O presidente Jair Bolsonaro está a caminho de Minas Gerais. Daqui a pouco ele participa em Ipatinga, da cerimônia de retomada da produção da Uzi Minas. A nossa equipe já está por lá, Maurício de Almeida traz agora os detalhes ao vivo pra gente. Maurício, bom dia, tudo pronto por aí? Bom dia, Renata. Tudo pronto para essa retomada da produção. A cerimônia está marcada para começar às 11 horas da manhã. O alto forno 1, o primeiro a ser instalado na Uzi Minas ainda na década de 60 do século passado. Por isso, ele é considerado um marco da siderurgia nacional. Esse alto forno pode produzir até 2 mil toneladas de ferro gusa por dia. Especialistas do setor indicam que essa retomada da produção é um sinal claro que a indústria do aço está começando a superar a crise que foi provocada pela pandemia do coronavírus. Tanto que agora, no mês de agosto, o índice de confiança do setor da indústria do aço subiu 8 pontos, atingindo 70,8 pontos no acumulado. Esse número é superior ao que foi registrado em fevereiro, no período pré-pandemia. E é o segundo melhor índice de otimismo da indústria do aço desde o início da série histórica. Um sinal que os problemas econômicos provocados para a indústria do aço por conta da pandemia estão passando. Conheça um pouco mais da Osiminas, agora, na reportagem. O alto forno que vai ser religado é um termômetro do reaquecimento do mercado. Afinal, ele é responsável pela etapa inicial do processo siderúrgico, realizando a mistura do carvão com o minério que cria o ferro gusa, utilizado para produzir o aço. O retorno do alto forno 1 vai nos possibilitar uma produção maior de aço. E com uma maior produção de aço, nós vamos gerar mais produto acabado. Então, osiminas acompanham o crescimento do mercado. Com cerca de 6 mil funcionários, a Osiminas, em Patinga, é fundamental para a economia da cidade e também para os outros municípios do Vale do Aço Mineiro. Por isso, a retomada da produção no alto forno 1 é uma boa notícia para toda a região. E Patinga tem aproximadamente 263 mil habitantes. E durante os piores meses da pandemia, a cidade ficou com o comércio praticamente fechado. Nesse hotel, os quartos ficaram vários meses vazios. Um cenário que começa a mudar, devido principalmente ao aumento da produção na Osiminas. Com essa retomada do alto forno, nós temos bastante expectativas para que as coisas melhorem. Mas não é só a economia do Vale do Aço que vai ser beneficiada. A exportação do material produzido na Osiminas também vai ajudar toda a economia brasileira nesse período de retomada do crescimento. Acreditamos que esse reflexo positivo já vem a acontecer a partir do mês de setembro. Porque as estatísticas com relação ao produto interno bruto já vêm melhorando. E as expectativas de mercado também.